Música Presidente República HTT, Programa Educação Multilingue, ajuda Timor-Oan a conservar liã materna. Línguas maternas. A aula lembra de estatística, mais de mil, que é muito, né? No Boquera, no Boquera, mata. E no Timor-Leste temos, agora Paulo, a mata da ONU, também é muito aniversário, mas a cultura, patrimônio. E nós, nessa mata lá, a aula concorda, a mata é unidade. E no Timor-Leste, agora é, e agora é, o Língua do Barak, faz o Língua do Língua. O Língua do Língua da Secretaria-Geral da Asiã, o Luquira, minha amada de honra, meu colega Dias, o Dr. Sorinho, da Tailândia, o Língua do Língua. Você vai ver, em 10 ou 20 anos, o Timor-Leste será o país mais polígono da Ásia. Embaixadora Boa Vontade, Ministro da Educação, Crister Sor Guzmão, destaca a importância da Rússia Educação Multilingua, também ajuda a meter a identidade e cultura Timor-Leste. E a Fátima Nessan, Ministro da Educação, educação multilingua, ajuda estudantes Sira e a base, atua a compreensão com a matéria Sira, e a Rússia Língua Materna, antes de estar trabalhando oficial Sira. A Fátima Nessan, Ministro da Educação, o Programa EMULI, 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 a Núria Maca, a Língua Materna, a Nessan Língua Instrução e a Sala Lara, a ajuda a estudantes Sira, a Compreender a Língua, a Língua de Educação, o Programa EMULI, o Programa EMULI, o Programa EMULI,